Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o nosso Aleu de novo, o seu amigo de todos os dias e todas as noites, o Felipão E hoje eu vim aqui trazer pra vocês, gente, um site showzão de bola mesmo, que dá criptomoedas todos os dias gratuitamente Galera, é isso aí, é o LibreCredits, tá? Quem já tá aí há muitos anos no canal, já é participante do LibreCredits, já tá ganhando o LibreCredits há muito tempo Mas quem é novo, tá chegando agora, vai conhecer o LibreCredits e vai curtir, tem certeza, tá? Bom, gente, como é que faz pra ganhar aí os LibreCredits? Primeiramente, vocês vão clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição Primeiro link, depois que clicou nele, vocês vão entrar aqui, vão fazer o cadastro, é rapidinho pra fazer o cadastro Faz o cadastro e deu, estão aptos a ganhar Tem diversas missões pra vocês fazerem aqui, tá? Cada moeda Libre, tá hoje, olha só, gente, é a moeda que tá mais em alta 38 centavos de dólar, tá? Mas essa moeda já valeu muito mais grande 38 centavos de real, desculpa Mas essa criptomoeda já valeu muito mais dinheiro do que isso, tá, gente? Essa moeda aí já valeu mais de 5 reais cada uma, tá? E ela tá começando a crescer novamente, tá, gente? Pra ganhar essas moedas, como é que vocês vão fazer, gente? É simples, olha só Além das missões aqui, é só vocês assistirem um vídeo Não precisa nem assistir, clica no vídeo e deu, gente, é isso aí Deixa eu entrar aqui, pra mostrar pra vocês Só não pode ser vídeo meu mesmo, tá, gente? Então, eu vou entrar aqui e envio qualquer outro vídeo aqui Pode ser esse aqui mesmo, tá? Vocês podem assistir meus vídeos, é até bom que vocês assistam E vocês me ajudam também a crescer aí no LibreCredits, tá, gente? Tá essa foto aqui, porque esse canal que vocês estão aqui agora Antigamente se chamava canal Coisas de Cristão, tá? Esse canal foi cedido pra mim pelo Coisas de Cristão, tá, gente? Então, por isso que tem essa foto aqui E tá com uma rouba Coisas de Cristão aqui na Libre, tá? Olha lá, gente, vocês vão ver que eu tô com 32 moedas, tá? Ó, e agora podemos ganhar aí de 0.25 moedas até 100 moedas com um clique, gente E aí vocês vão dizer, ah, mas não ganha nunca essas 100 moedas Ganha, porque eu já ganhei duas vezes essas 100 moedas só clicando no vídeo Imagina clicar e ganhar 40 reais na hora, galera Muito bom isso, tá? Aí começou a rodar o vídeo, ó, já ganha a recompensa Aí, gente, ó, ganhei 60 moedas num clique Olha isso, galera, 60 moedas na hora Acabei de ganhar 60 moedas num clique, tá, gente? Tudo isso? 60 moedas Vamos lá calcular essas 60 moedas, olha aqui, ó 38 centavos vezes 10, 13,80 Vezes 50, 19 reais Mais 13,80, acabei de ganhar 24 reais com um clique É isso aí, galera, 24 reais Apenas com um clique E vocês também podem ganhar aí Até mais do que isso Porque todos os dias vocês vão poder clicar no vídeo E assistir um vídeo Todos os dias vocês vão clicar É uma vez por dia que ganha essa grana aí, tá, gente? Uma vez por dia vocês vão ganhar aí essa grana Também depois, como eu mostrei pra vocês Tem as missõezinhas lá dentro Que vocês podem ganhar mais Fazendo aquelas missões ali, tá? É só vocês entrarem aqui na aba de vocês aqui Recompensas e deu, tá, gente? Também aqui tem link de convite E tem outras coisas também que vocês podem fazer Upar vídeos também Se vocês quiserem upar vídeos aqui pro LibreCredits Vocês também podem fazer Então, LibreCredits é show de bola Pra ganhar dinheiro com criptomoedas, tá, gente? Já tá listada essa moeda? É claro que tá, gente Acabei de mostrar pra vocês Tá listadíssima aqui Olha só Listada em casas de câmbio Muito show de bola, galera Tá aqui na Upbeat Bittrex Que é onde eu faço as minhas trocas Que eu gosto muito dessa casa de câmbio Quando eu pego essa moeda aqui Eu faço sempre na Bittrex, tá, gente? Mas aqui na Upbeat tem uma liquidez de 116 Gigante a liquidez, tá? Então dá pra derreter as moedas à vontade lá Mas aqui na Bittrex tá 40 centavos de real, tá, gente? Então também tá top demais Coinex também aí pra quem tem conta já Que não queira fazer conta nova É isso aí Show de bola Vou deixar aqui o link da LibreCredits E também vou deixar o da Bittrex Caso vocês queiram fazer conta na Bittrex, tá, gente? Então tá aí essa top dica pra vocês aí Ganhei na frente de vocês 20 e poucos reais em segundos, tá, gente? Só clicando num vídeo Então vocês podem ganhar também aí Bastante grana até o Natal Só clicando e assistindo um videozinho Só nem se você assistir, clicou nele ali Já vai contabilizar pra vocês, tá? Então fica aí essa top mega dica pra vocês Bom, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar aquele mega like aí, galera Crava o dedão no like Se você ainda não é inscrito no canal Grande da Net Inscreve aí embaixo E ativa a sineta pra receber as notificações Porque todos os dias Eu vou trazer alguma novidade Pra vocês ganharem dinheiro completamente de graça Na internet Meu muito obrigado a todos Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não esquece do like Fui!